Não faz-se um sorriso, em tanto lugar Angústia na alma, a vontade de chorar Mostrando alegria, ao invés de aflição Que está no meu fundo, no teu coração Não quer que ninguém te vença a pedir Não quer que ninguém te veja implorar Não quer que ninguém te veja chorar Recebem pra casa os teus caros irmãos E de quem percebe da tua visão Se alegra nos bons Que Deus chegue esse corpo Pois nas lutas que sentam Ninguém te ajudou E agora eu vou saber Que Deus vai te falar Eu sou teu amigo E não vou te deixar Eu consolo a tua alma Que te ouve a mão E eu te faço mais frente E te abando no chão Amém Amém